E aí galera beleza que tá com vocês aqui é o robertson game tô fazendo mais um vídeo para vocês dessa vez fazendo com o canal mais um vídeo diferente de pés 2013 eu espero que você goste desse jogo espero que vocês curtem jogos de futebol se gostaram deixe seu like se não é inscrito canal se inscreve embaixo beleza então pode que tem algumas partidas aqui só que vou fazer uma pode eu vou fazer uma um campeonato vou jogar o campeonato libertadores né fazer um novo aqui e eu vou vou jogar com vocês de frase de no na na refrescagem até as quatro finais não ver se eu não vou conseguir ser campeão da libertador vou pegar o time aqui qual o time vou pegar o boca júnior e ele aqui pode ver quem tá na refrescagem né tem dois time brasileiro o internacional e o fiamengo então vamos lá então é o próximo minuto normal vamos lá então essa é uma partida que tava jogando salvando aqui o jogo então vamos lá jogar então nossa primeira primeira partida é quanto os tigre 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 né então vamos jogar então nossa primeira partida aqui do do pé de 2013 eu espero que vocês gostem gostar deixa o like e se inscreve no canal assim você deixando seu like eu vou saber que você quer mais vídeo de pés 2013 então então tá aqui também não precisa me xingar aí nos comentários falar que eu sou um jogo não sou muito bom em jogo de futebol porque eu tô jogando no tecado eu tô jogando não tô jogando no controle de eu tô jogando no controle tô jogando no tecado do computador mesmo vamos lá dar um próximo próximo vamos lá então a narração é brasileira tá então vamos iniciar aqui nossa partida então ficar quieto agora até voltar começar a partir então fica bem quieto que vocês podem ouvir para você ligado na globo eu tô jogando no controle . 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 E lembrando que eu vou postar um jogo por vídeo, então essa vai ser essa partida, se vocês gostarem eu faço outro vídeo jogando a próxima partida, porque senão fica muito grande o vídeo. Polo em jogo para você ligado na Globo. Vamos lá então. Ih, passei errado. Vamos lá então. Vamos chegando lá perto no gol. Ah, não deu outro passar. Tentei que andar esse gag aqui. Vamos lá então passar a bola. Já são 13 minutos passados do primeiro tempo. Desculpa pelo lag. O juiz poderia até dar vantagem, mas aí ele entendeu que foi uma jogada mais forte, mais dura e vai dar cada hora. É, vai ser bem aplicado. A bola era dividida, mas o jogador chega primeiro e ele aí atinge. É preferível dar o cartão amarelo do que a lei da vantagem, porque a disciplina está em primeiro lugar e nesse momento. Não dá para jogar com o lag, não dá para jogar com o lag. Não dá pra jogar com o lag. O que foi um lance rápido, foi uma passagem que todo momento, a impressão que deu, na primeira imagem, é que ele estava na mesma linha. A primeira mesma linha é com o seu negão, mas vamos aguardar para parar a jogada no momento do passo. Ah, meu Deus. Vamos ver se... Olha, já está acabando já o primeiro tempo, né? Jogando no terceiro é muito difícil, hein? 31 minutos chegando neste primeiro tempo, o jogo com 11 finalizações em 31 minutos. Ele tentou o passe, chega para fazer o corte. Voltando para fazer o corte. Para! É um gravador, galera. É um gravador que dá esse led aqui. Não dá para jogar direito. Vou achar um gravador bom, esse gravador meu aqui é muito ruim. E acabou no mundo do chaco. Está errando muito o passe, Caio. Tá, está errando porque não tem jogadores com essa característica. Não dá para jogar, não dá para jogar nada, colegre. Ó, agora parou. O primeiro tempo terminou. Vamos tentar fazer um gol nessa partida, senão no próximo jogo tem que fazer bastante. Vamos fazer pelo menos um gol, senão no próximo jogo tem que fazer um gol nessa partida. No talento deste mágico que vai, está no domingão do Faustão, logo depois do futebol. Globo, a gente se liga em você. Nossa senhora, quase do gol. Vamos lá então, passar a bola. Lembrando galera, se vocês gostam, por que esse aqui está com o cartão amarelo? Lembrando se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, apoie a série, eu posso fazer uma série que eu sei de pés de 2013. Se vocês quiserem mais vídeos, é só deixar seu like, se ele não está me ajudando. Vai, boa. Na trave! Faz o cruzamento para a área. Bateu para o gol, na trave! Bateu para o gol, na trave. Bateu para o gol, na trave! O que eu falei, deixe seu like, se inscreva no canal se não. Vou dar o tipo de meta aqui. Vamos dar para esse carinha aqui para ver se consegue dar um passo para o gol. Eu bem podia parar a gravação aqui, entrar e sair do jogo, mas vou perder o que sentiu aqui até agora. Bom dia, estamos dando um estilo de canal, o canal é só de Minecraft, agora estou postando mais vídeos de jogos diferentes, então tem gente que estão gostando, ensinou o meu jeito do canal, certamente hoje não é hoje, você também está postando esse vídeo numa segunda ou uma terça, mas se estiver postando uma terça-feira, é bem que o canal na terça-feira hoje ou amanhã, não sei quando vou postar esse vídeo, vai estar fazendo dois anos no YouTube, então vou fazer um vídeo especial aqui no canal, sobre os dois anos do canal aqui no YouTube, olha aí, tiro de meta, as memórias do Rei Pelé no tempo do futebol, ele conta os grandes momentos que teve no Maracanã, o cara que teve, o milésimo gol, o Santos, bicampeão do mundo, camisa do Flamengo, caderno, o Rio 79 foi um jogo contra o Atlético Mineiro, né, beneficente, ele participou com a gente, você imagina que orgulho. Vai ser uma das atrações do esporte espetacular, vai é logo depois do autosport, Fórmula 1, autosport e o esporte espetacular. Ficou marcado e o socorro veio com o zagueiro. Bom, então, tá acabando já a partida. E nesse momento, o árbitro apita a fim de jogo, num jogo muito bem disputado, vibrante. Grande jogo, né, casaco? Grande jogo fantástico. Então, é isso aí, galera. Galera, só vou postar um vídeo antes de fazer uma partida, deixa eu dar esse seu like e se inscreve no canal, beleza? Se eu postar outra partida nesse mesmo vídeo, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande, então, vou fazer só uma partida por jogo. Mas espero que gostem, gostem do seu like e se inscreve no canal. Então, é isso aí, galera. Vamos ver como foi o resultado dos outros jogos. O Flamengo ganhou, o Internacional ganhou. Vamos aí, então. Tá salvando aqui. Ó, você pode ver aqui a refrescagem, né? Então, é o segundo jogo, vai ser contra o Tig lá na casa deles. Se eu perder, eu já tô fora. Se eu ganhar, eu vou para a fase de grupo. Então, é isso aí. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Tamo junto, valeu. Eu fui. Falou. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo. E aí, eu vou para a fase de grupo.